Meu nome é Lucas Borges Colsani, tenho 18 anos e sou de Itajaí, Santa Catarina. Cara, eu comecei nas escolinhas da minha cidade, depois eu fui morar em Curitiba, morei dois anos em Curitiba, joguei nas escolinhas lá do Coxa, voltei para Santa Catarina, sempre joguei em escolinha, até que apareceu a oportunidade para mim jogar no Brusque, daí eu comecei no meu primeiro clube, com contrato e tal, e com mais seriedade, antes era só brincadeira. Eu estava confiante, mas um frio na barriga, um frio na barriga bom. Eu dei do meu melhor, não saí de Itajaí à toa, falei para minha mãe que eu ia ficar aqui até o dia 15, e fiquei. Eu fui segundo grupo, então, fui segundo grupo a dizer que fui classificado, então essa demora deixou a gente mais ansioso, mas me dá mais força para eu continuar até o dia 15. Minha mãe, com certeza minha mãe, batalhadora, batalha muito por mim, então ela mereceu ser a primeira pessoa a quem eu liguei. Difícil, mas eu gosto de surfar, estudar um pouco, ler um pouco. O surf e os livros me acalmam um pouco. Tá massa, pô, tenho uma rapaziada resenha. Apesar de eu acho que só ter eu e mais um menino de Santa Catarina, eu conheci outros de outros estados, tá sendo bem, bem legal mesmo. Ainda não, ainda não. Ainda não, eu não vou bagunçar, na verdade. Cancelo ainda, cancelo ainda que vamos focar no trabalho dentro de campo. Cancelo ainda, cancelo ainda que vamos focar no trabalho dentro de campo.